Esse vídeo vai ser um soco na sua barriga, quando chegar no final desse vídeo aqui você vai falar Quando chegar no final deste vídeo aqui você vai fazer isso, eu garanto pra você, eu garanto pra você Nós vamos falar a respeito de três coisas, da senhora Greta Thunberg, a respeito do aquecimento global Já falamos bastante né, tá batido, e aqui a novidade, nós vamos falar da direita gengivuda também E no final desse vídeo aqui, você vai ver o choque de realidade que eu vou dar na sua vida E aí eu vou convidar você, você está comigo ou não? Antes de começar, quero convidar você a participar do 2020 Sem Desculpas Eu vou me transformar no Kratos aqui rapaz, só de treinar um pouquinho aqui as musculinhas já estão aparecendo Você vai treinar junto comigo, 2020 Sem Desculpas Nós vamos ficar sarado nesse próximo ano É o primeiro link aí na descrição A senhora Greta Thunberg foi eleita pela revista Time, a personalidade do ano Ora, 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 Greta Thunberg Bom, mas você fala, tem tantos cientistas jovens fazendo coisas tão maravilhosas pro meio ambiente Por que escolher esta menina? Que fez só um discurso falando They run our childhood Com as dentitas pra fora, eu vi No discurso tinha as dentitas também Por que escolher essa menina? Porque eles precisam de uma adolescente Inocente que não sabe bem o que está dizendo Pra todo mundo se defender atrás dela Usar esses artifícios pra inflar suas próprias ações Quem é que não sabe que o Al Gore, por exemplo, é um grande oportunista? Antes de soltar aquele documentário Uma verdade inconveniente a respeito do aquecimento global Tinha diversas ações na área da energia limpa Que deram para ele um lucro fabuloso Logo depois do seu documentário a respeito de mudança climática Ele tinha casas, comprou uma casa, um terreno De frente ao mar Ele que disse que o nível do mar aumentaria em diversos centímetros Em pouquíssimos anos Nós ainda estamos aguardando isso O South Park fez até uma brincadeira com ele Chamado Member Pig Vocês sabem disso? É o Member Pig do South Park Fala assim, mano, esse cara é um enrolão demais Nos Estados Unidos, todo mundo sabe Aqui no Brasil, isso aí é uma verdade absoluta Só pra você ter uma ideia Em 2006, o total combinado de eletricidade Gás natural Usado e pago por Al Gore Que começou essa febre toda Em sua casa, em Nashville Totalizou quase 30 mil dólares Se acrescentarmos o gasto de combustível Em suas viagens de avião Suas limusines É da sua família pessoal A cifra gasta de CO2 emitido Chega a cifras apavorantes Se você quiser saber mais a respeito do porquê Esse lance, esse frisson A respeito de aquecimento global Veja, não é questão De se nós acreditamos ou não nisso É necessário que existam provas E é necessário que nós saibamos Se é o homem que causa isso Pra saber mais a respeito do aquecimento global Existe um link de uma playlist Aqui na descrição Que eu recomendo que você assista E tire as suas próprias conclusões A respeito disso Não é aquilo que nós podemos Nós queremos acreditar É aquilo que nós podemos provar a respeito E eu tenho certeza que existe Muita desinformação a esse respeito Inclusive, recomendo que você leia Esse livro aqui O Manual Politicamente Incorreto Das Mudanças Climáticas Toda hora aparece na TV Algo do tipo Mais de 80 milhões de pessoas Morrem por ano Só por causa da poluição Será isso mesmo? Qual foi a causa da morte, doutor? Qual foi a poluição? Ele morreu por causa da poluição Alguma coisa estranha está acontecendo E eu convido você A pesquisar Os links estão na descrição A esquerda toda Se esconde atrás de Greta Thunberg Uma criança inocente Para que possa passar para frente A sua agenda E a novidade O soco no estômago Que eu prometi para você Vem agora A direita gengivuda também Porque é muito fácil Lacrar em cima da menininha Olha só esta menininha Saiu no Times Pronto Uma cacetada de likes De retweets E tudo mais Tudo para não ter que discutir Aquilo que verdadeiramente É sério E está levando o nosso país Para um buraco De corrupção No futuro Não adianta acertar A parte econômica Se não vir também Se não observar também A parte ética Então preste bastante atenção Porque o soco no estômago Vem agora Fernando Bezerra Líder Do governo No Senado Escolhido para ser o líder Do governo No Senado Ele acusado de corrupção De 5.5 milhões De reais Durante o governo Dilma Ele que é do MDB Está fazendo de tudo Para atrasar A prisão Em segunda instância Coletando assinaturas Com o PT Com todo mundo Para recurso Análise da matéria E tudo mais Para deixar isso Mais para o ano que vem Quem sabe Nunca O líder do governo Fernando Bezerra Está fazendo isso Enquanto a direita Gengivuda Tentra lacrar Em cima De uma menina É mitar Na direita É mitar Menina de 16 anos E aí Está bom? Nota 7 Nota 7 Para cima A PEC A PEC Da Glaze Hoffman Glaze Hoffman O que você acha Da Glaze Hoffman? Acha uma excelente Parlamentar? A PEC Da Glaze Hoffman Passou em segundo Turno No Senado É uma PEC Que vai fazer Com que as emendas Parlamentares Sejam passadas Diretamente Aos estados Driblando A fiscalização Do TCU Você imagine Em um país Onde eles aprovaram O abuso De autoridade Onde rege A impunidade Sem nenhum dispositivo De controle Agora essas emendas Parlamentares São passadas Diretamente Para os estados A farra Com nosso dinheiro O dinheiro público Vai começar E adivinha Quem votou Nisso daqui Ele mesmo Fernando Bizerra Líder Do governo No Senado Ele votou A favor disso Major Olímpio Votou a favor disso Soraya Trochnik Votou a favor disso Marcos Duval Votou a favor disso É ou não é Um soco na barriga E aí Tá bom? É Mas isso é muito engraçado Hein É Você quer que o PT Volte? Nota 7 Nota 7 Para cima Você sabe Quem é O secretário-geral Do novo partido De Jair Bolsonaro? Poxa vida É uma esperança Para o Brasil Um partido novo Um partido limpo Você sabe Quem é o novo secretário-geral? O senhor Ademar Gonzaga Ele que foi advogado Da campanha Da Dilma Indicado Pela Dilma Para o TSE Há 3 Semanas atrás A OAB Arquivou Um processo dele Que ele tinha lá Por violência doméstica Acusado de bater Na companheira Este é o advogado-geral Do partido Um partido que vai contar Também Com Flávio Bolsonaro Parabéns 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 E aí Top hein? Tá bom? Eu achei que é nota 7 Nota 7 Para cima Como se não bastasse isso O secretário da cultura Depois de tanta luta nossa Anuncia o aumento Do teto da lei Rouanet Para 10 milhões De reais E aí? Como é que você está se sentindo Depois disso tudo? Como é que você está se sentindo aí? Gostoso? Tá bom? É bom Bom, nota 7 Nota 7 Para cima O senhor Augusto Aras Negou Um pedido Da Lava Jato Do Rio de Janeiro Para mais analistas Ou seja Aqueles milhares de dados Não conseguem ser analisados E as denúncias Para corrupção Vão sendo deixadas de lá Ele tem Uma denúncia Do Rodrigo Maia Na sua gaveta A respeito de Caixa 3 E ele não faz nada Não denuncia A PGR Sob o comando De Augusto Aras Pediu para arquivar Mais um processo De Renan Calheiros Isso aconteceu ontem E está todo mundo Não fala nada Senão o PT volta Senão o PT volta E aí, tá bom? Não, você Não está certo Não está certo E para cima Tem até um canalha Que o cara O cara mentiu Ao meu respeito Disse que eu O processei E já está pedindo Vaquinha Para um processo Que não existe É um estelionatário Inclusive São as coisas Que eu tenho que passar Aqui Esses caras São demais E nós Aqui Nós estamos Sozinhos Nós precisamos Como brasileiros Lutar Contra Esses absurdos É por isso Que eu convido você A fazer parte Desse canal Verifique a sua inscrição Verifique o seu gostinha Verifique a chininha Porque somos só nós Vamos nos ajoelhar Meus irmãos de batalha E vamos orar Pelo governo E por esse país Para que dias Melhores Venham Porque aqueles Que nós considerávamos Nossos aliados Enfiaram a faca Nas nossas costas E foram tentados Pelo próprio diabo A agirem Da maneira Que estão agindo Porque a fama O dinheiro A posição Tudo isso Perverte Somos só Nós Aqui A Tis Contra systems Like Somos Águas